Tinha um sentido de história muito apurado, era alguém que tinha conhecimento, tinha uma latitude de conhecimento, uma capacidade de posicionar aquilo que era a atualidade, portanto, na linha longa da história, absolutamente desenvolvida e que é uma coisa muito rara, nos descorrem. Manuel Carvalho, também Ricardo Jorge Espinto e Francisco Assis, agradeço a vossa presença nesta emissão especial da IRTP3, recordando a figura maior da política portuguesa que desapareceu hoje, Mário Soares, morreu esta tarde em Lisboa, aos 92 anos, está a ser recordado em todas as emissões na sua IRTP3. Boa noite, até mais logo. O novo Diário de Notícias já está nas bancas. Mais opinião, novos colunistas, mais investigação, mais entrevistas, mais histórias de vida. Não perca amanhã o artigo de opinião de António Barreto, no seu novo Diário de Notícias. Ao rancho de cantadores.